Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha, esse vídeo curtinho com a Palavra de Deus e oração de cada manhã. Participe do Estamos Juntos, esse projeto criado para viabilizar com que o Sobre a Rocha se mantenha no ar todos os dias. Você é muito importante. Compartilhe também os vídeos. Mande uma mensagem para a gente no WhatsApp 22 98 160 4796. Seja muito bem-vindo ao projeto desde já. Você quer entender melhor sobre a volta de Jesus? Sobre o juízo? Peça agora mesmo o seu guia de estudo Bíblia Fácil. Essa revista está repleta de assuntos importantes para a sua caminhada cristã. Vá até o link que está na descrição desse vídeo no meu canal do YouTube e clique para pedir gratuitamente. É um presente para você. Bom estudo para você e para a sua família. Nosso texto hoje está em Salmos, capítulo 25, versos 8 e 9. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça. E ensina aos mansos o seu caminho. E qual é o caminho? Você sabe como Deus nos guia no caminho certo? Através da sua palavra, através da Bíblia. Deus aponta para Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso, precisamos estudar profundamente as verdades bíblicas, para sermos conduzidos em solo firme. Vamos orar? Ó Deus santo, maravilhoso, obrigada Senhor por nos presentear com essa palavra, com a Bíblia Sagrada. Que tomemos mais tempo, Senhor, todos os dias, para o estudo profundo desses versos que nos conduzem à vida eterna. Obrigada pelo ministério de Cristo Jesus. Através dele nós conhecemos o teu querer para nós. Nós agradecemos humildemente e oramos em nome de Cristo. Amém.